Um grito que saiu logo no começo do segundo tempo. Uma música que o torcedor não cansa de cantar. Isso porque Anselmo fez jus ao número da camisa. Artilheiro. Eu vou continuar lutando, porque há dois anos atrás me deram como morto. Olha a revê da volta que tudo está dando. Não sei. Só tenho a agradecer aos meus filhos, minha esposa, minha família em geral. Meus amigos, essa torcida que me carregou no colo. 55 mil tricolores. Um domingo diferente. Arena Castelão. Decisão de campeonato cearense. E um dia dedicado às mães. Para os jogadores do Fortaleza, a emoção do título começou bem antes, dentro do vestiário. Na chegada ao estádio, uma surpresa. Esposas e filhos reunidos. A família é a base de tudo, é o pilar de tudo, é o nosso refúgio. Então, parabenizar as esposas que estão conectadas com isso, aquele momento ali, onde a gente agradecer a Deus por fazer parte desse momento. É muito especial, cara. Muito especial. A minha esposa e meus filhos ali representam os meus pais que estão em São Paulo, minha irmã, minhas avós, tios, primos, todo mundo. E agradecer muito a Deus por estar aqui hoje, mais uma vez, um ano e meio de clube, dois anos eu faço, em agosto eu faço dois anos de estar comemorando o meu segundo título. Abraços, beijos, lágrimas e oração. Que possamos te saudar com alegria, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Te louvamos, mas com o coração agradecido, Senhor, por que a gente está com o dobro. Que a gente está com o dobro fora, para nos guardar, nos proteger, nos levar de todo o mal. E que venha a prevalecer a tua vontade nesse jogo, Pai. Um jogo onde o Fortaleza não precisava de muito para conquistar o campeonato. Mas quem não deseja sair de campo com a vitória? Por isso, Pio, de falta, colocou o perigo por duas vezes. De bola passou, a esquerda do gol! O Uniclin que tinha a Nessino de volta, e uma difícil missão de vencer por quatro gols de diferença. No futebol, todo jogo é uma história. Esperamos fazer história nesse jogo. Faltou colocar em prática. Assustou pouco. O melhor momento foi quando Guidio arriscou esse chutaço. Foi no travessão do Ricardo Berna. Ele ainda tocou na bola, mandou para escanteio. Um primeiro tempo sem gols e sem estresse do torcedor, que continuou sorrindo. O título era só questão de tempo. Os jogadores queriam honrar a presença de cada um dos torcedores. Tentativa pelo alto. O selmo tentou. Atrás, Ricardo Berna segura. Uma grande defesa do Ricardo Berna na finalização do preto. Na frente, o time tocava bem a bola, chegava bem ao ataque. Faltava só aquele detalhe. Capricho. Chegou o selmo, bateu para o gol, cruzado. Agora passa por toda a grande área, vai para fora pela linha de fundo. Juninho parou em Alex. E quando Felipe ameaçou o driblar, mas preferiu tocar para a Giamota, dos pés dele saiu o cruzamento. Enfim, a bola parou onde eles desejavam. Vai bola para a área, o desfile de cabeça. Gol! Do Fortaleza! E o Castelão balança. Cruzamento para a área, apareceram o Anselmo Edmar. A impressão até que foi gol contra. Gol contra André Lima de cabeça. Deixando o Fortaleza próximo. Coladinho do título. Em seguida, André Lima apareceu de novo. Marcou a favor do Uniclinic e não valeu. Impedimento marcado. O empate quase foi do Diogo, vice-artilheiro da competição. E já no finzinho do jogo, Everton recebeu em ótima posição para marcar o segundo gol do Fortaleza. Mas... Subiu a bandeira. O que menos importava naquele momento. Afinal, a hora de comemorar. O bicampeonato tinha chegado. A pita Cleuton Lima. Fim de papo. Fim de jogo. Fim de campeonato cearense em 2016. O Fortaleza é bicampeão cearense. 2015-2016. O Fortaleza é bicampeão. O Fortaleza é bicampeão. A emoção é muito grande. Principalmente com a presença da minha mãe. O dia tão especial, o dia das mães. Ser bicampeão na minha cidade, na minha casa, ver escutou minha pessoa no estádio, é gratificante. Então, este título vai principalmente para as mães tricolores também, que é um dia especial. Dedicação de cada um nos treinamentos. E graças a Deus, a recompensa é essa. 41 títulos estaduais. Um time de vários líderes. Uns experientes, outros jovens. O dia 8 de maio ficará marcado para cada um deles. No dia das mães, a família tricolor alcançou o objetivo traçado. Levantou a taça. O dia 8 de maio ficará marcado para cada um deles.